Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Nesses dias nós estamos falando sobre controle de temperatura. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, me acompanhe nesses dias pra você poder aprender mais sobre esse assunto, poder aplicar aí nos seus clientes, nos seus processos de consultoria, aí junto com a sua equipe. Se eu já vou ser um RT, um consultor, enfim, tudo que a gente compartilha aqui no meio-dia é pra te ajudar no seu trabalho, no seu dia-a-dia como consultor, tá? Ellen, Lara, Dinha, Andressa, Júnior, Mila, Fran, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. A gente tá aqui todos os dias, meio-dia, falando de consultoria, dividindo conhecimentos com você. Então aproveite o nosso conteúdo. Ontem nós falamos sobre a importância do controle de temperatura, eu falei sobre o uso dos termômetros, tanto o infravermelho como o espeto, quais momentos que a gente utiliza cada um deles. Então se você não assistiu esse nosso meio-dia, ele está salvo aqui no meu Instagram, tá? Então depois você dá uma olhadinha porque vai te ajudar, vai te dar várias orientações. Bom, hoje eu quero falar sobre o controle de temperatura no recebimento. Me conta aqui de onde você é, pra eu saber onde o nosso meio-dia está chegando, em que lugares do Brasil está chegando o nosso meio-dia e consultoria. O recebimento, gente, é uma etapa super importante. Vocês sabem que a gente precisa ter critério pra receber os alimentos, porque a partir daí a gente não consegue mais mudar esse produto. Eu não tenho mais a possibilidade de trocar. Ah, Mayra, mas depois que eu recebi eu consigo trocar com o fornecedor. Mas é uma burocracia tão grande, gente. Atrasa tudo. Então, se a gente faz um bom recebimento, a gente não vai ter esse transtorno da troca, né? Porque receber um produto inadequado, impróprio pra consumo. Então o recebimento é uma etapa importante. É a primeira etapa do alimento dentro do estabelecimento. Então a gente tem que ter atenção nesse recebimento. Olha só, Fortaleza, Santana do Livramento, Canoas, Salvador, Palmas. Olha só, que legal saber que o meio de consultoria está chegando até vocês aí no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, enfim, onde vocês estão aí. Então, gente, recebimento é uma etapa importante, onde a gente vai analisar integridade da embalagem. A gente vai verificar se o alimento está protegido por essa embalagem. Então a embalagem não pode estar rasgada, não pode estar estufada, não pode estar enferrujada, não pode estar aberta, não pode estar trincada, né? O alimento tem que... a embalagem primária, ela protege o alimento do ambiente externo de contaminações. Então nós temos que analisar isso, nós temos que analisar a validade do produto, nós temos que analisar as suas características, né? Se o cheiro, a aparência estão próprios para o consumo. E nós temos que verificar temperatura dos alimentos perecíveis, tá? Olha aí, Maceió, Brasília, que bom, que bom saber que nós estamos chegando aí até você, que esse conhecimento está chegando aí até você também, tá? E aí, gente, quando a gente vai afirar a temperatura no recebimento, é importante falar que a principal ferramenta que você vai utilizar para isso é o termômetro infravermelho. Dá para usar o espeto também, mas para facilitar o recebimento, o infravermelho já ajuda bastante, tá? Por quê? Porque eu não posso ficar perfurando os alimentos e depois não recebê-los, né? O fornecedor, ele não vai querer um alimento todo perfurado pelo termômetro espeto, tá? Então, a gente usa o infravermelho no recebimento, porque a gente vai entender a temperatura de superfície do alimento, então a gente vai mirar o termômetro ali na superfície. Se ele tiver com a temperatura ok na superfície, o centro do alimento, ele veio refrigerado, veio congelado, vai estar mais frio do que a superfície. Então, se a superfície está na temperatura ok, eu já posso ficar tranquilo para receber, porque o centro do alimento vai estar mais frio. Se esse caminhão trouxe esse alimento realmente congelado, ou seja, duro igual pedra e refrigerado, né? Nas temperaturas ali de abaixo de 5 graus, que é o ideal para a gente receber, tá? Claro que vai ter casos que vai estar um pouquinho a mais, o que não pode, gente, é estar um alimento que você percebe que realmente está numa temperatura ambiente, que não está nada refrigerado e que pode ter perdido, né, qualidade e segurança, porque pode ter tido crescimento microbiano no transporte desse alimento, tá? Então, às vezes vai ter um alimento com 6 graus, 7 graus, ainda dá para considerar, mas muito acima disso, gente, não dá, tá? Então, o caminhão do meu fornecedor precisa manter o alimento refrigerado ou congelado, desde a saída lá da fábrica ou da distribuidora até o estabelecimento do seu cliente. Existem caminhões próprios para isso, que têm condições de manter a temperatura do alimento, sim, segura e precisam manter. Então, nós precisamos exigir isso do fornecedor. No caso, se eu sou RT ou gestora de UAM, eu que vou estar à frente disso e eu mesma vou exigir isso do fornecedor. Se você for consultor ou consultora, você vai orientar o seu cliente a exigir isso, para que ele receba realmente alimentos seguros e de qualidade, tá? O ideal é que a gente faça aferição de todos os produtos que estão sendo recebidos, tá? Ah, eu vou aferir de meia dúzia, o resto eu não vou aferir que não precisa. Precisa, sim, porque você precisa garantir que todo lote que foi recebido, tudo que foi recebido, esteja na temperatura ideal, tá? Para a gente encaminhar para o armazenamento. Então, gente, cuidados com os alimentos, a gente precisa ter o tempo todo, em toda a cadeia, né? Desde as compras certas, o recebimento adequado, o armazenamento correto, que é o que a gente vai falar amanhã. A preparação com controle de temperatura também durante o preparo e a distribuição com controle de temperatura também, tá? Então, como consultores, o nosso papel é ajudar o nosso cliente a oferecer para os clientes dele alimentos seguros, de qualidade, né? E tudo começa com o controle de temperatura. O prato pode ser bonito, o prato pode ser saboroso, mas se ele não está seguro, né? Esse estabelecimento perde toda a credibilidade e o consumidor vai ser lesado, vai ter a sua integridade física ou a sua saúde afetada. E isso é inaceitável. Então, a gente precisa levar o nosso conhecimento, as nossas orientações para esses estabelecimentos, para que eles tenham condições de aplicar isso na prática, fazer esses controles e, consequentemente, garantir esses alimentos seguros para os clientes deles, gente. Então, assim, é através do nosso conhecimento que nós vamos conseguir mudar isso. O dono não tem esse conhecimento, o gerente não tem, a equipe não tem. Somos nós, profissionais da área de alimentos, que temos esse conhecimento. Somos nós que vamos levar esse conhecimento para a equipe. Somos nós, profissionais da área de alimentos, que somos os profissionais preparados para levar esse conhecimento para dentro das cozinhas, para dentro das empresas. E se a gente não fizer isso corretamente, a gente pode contribuir negativamente para esse controle, esse cuidado dentro da cozinha e a gente pode ter transtornos e danos sérios em relação a isso. Então, nós temos essa missão e essa responsabilidade de levar a segurança dos alimentos para onde a gente passar. Então, leve o seu conhecimento, capacite a equipe, ajude a equipe a entender como fazer o recebimento, a preencher a planilha com a temperatura dos alimentos, a receber carne, a quantidade de carne que foi recebida, se a embalagem estava ok, se marcar a temperatura que ele aferiu ali da carne. Então, todos esses dados são importantes para a gente ter registro de como foi aquele recebimento. Se eu quiser entender como foi feito o recebimento na semana passada, eu só vou saber com registro, tá? Com registro da temperatura, das informações sobre aquela carne feitas pela pessoa que fez o recebimento. Então, eu preciso capacitar essa pessoa para receber adequadamente, para usar o termométrico adequadamente, para registrar as informações adequadamente.